Para vocês que não me conhecem, meu nome é Ana e eu vivo aqui na Espanha. Hello, pessoas! Como vocês estão? Eu espero que venha. Hoje é quarta-feira e consegui pegar a certidão de nascimento do Alexandre. Consegui não, né? Quem conseguiu foi a minha irmã. Aí, gente, olha, ela falou que chegou lá e perguntaram assim, simples ou de teor, não sei o quê? Aí ela me manda mensagem, simples ou de teor, não sei o quê? Briga. Ostras! Até perdi o que eu estava falando, com a mulher gritando. Deixa eu vir para casa, não vai achar que eu estou filmando ela e estava, né? Aí perguntaram se era simples ou era de teor, não sei o quê lá. E eu falei, hã? Ela falou, exato, se não me manda mensagem, eu neguei isso. E aí, resumindo, simples é, né? Eu preciso comprovar que ele é meu filho. Tem que ter meu nome. E a postila, né? A postila de Aia. Gente, os documentos no Brasil, gente, é uma coisa tão cara que eu fico impressionada. Ficou R$190,00. É, R$190,00, sim. Mas já pedi, já me mandou, né? Digital. Já mandei aqui agora para ver quanto vai ficar para traduzir. Estou esperando que me respondam. Bem, é como a gente gasta dinheiro com documento, né? E eu não entendo, documento vale só três meses. Mas sempre vale só três meses. Não é uma loucura? É uma loucura. Mas enfim, gente, a mulher continua lá brigando. E eu estou chocada. O escândalo que ela está fazendo. Está indo embora agora? Pior que eles estão falando em árabe. Não dá para saber o que estão falando. Pior não, né? Que eu quero entender o que eles estão discutindo. Não tem como eu saber. Vamos ver como terminar isso. Vamos ver. Ui, mora no meu prédio. Olha o Tontico. Olha o Tontico. Vai sentar na cadeira e vai cair. Oh, idade. É absurdo, né? Oi, idade. Oi, oi, oi. Oi, idade. Gente, por quê? Quem tem adolescente em casa vai me entender. Oi, idade Tontas. Enfim. Aí consegui pegar agora a certidão. Vou esperar que me mandem o valor para traduzir. E tudo encaminhado. Este ninho está aqui comendo. Eu? Não? Está comendo? Arroz. Frango. Tinha brócolis e... Como chama isso, gente? No Brasil? Brócolis e couve-flor. Alguma coisa? Está comendo, né? Ele está comendo. O calor de verdade chegou. Deixa eu desligar o ar. Calor de verdade chegou, meu Deus. E sabe o que é o meu problema? Eu tenho um sério problema com o ar-condicionado. Minha cabeça começa a doer com o ar-condicionado. Aí eu tiro. Aí depois eu vou pôr outra vez. E assim eu vou. Olha o cachorro. Eu estou tipo aquela... Eu estou tipo aquela... Aquela velha da praça nossa. Eu venho numa terraça. Aí eu estou tipo... Então aqui eu tenho uma visão. Aí eu tenho outra visão. Então eu acompanho as duas ruas. Estou tipo aquelas velhas fofoqueiras mesmo. Ah, não, gente. Ele pegou a cadeira para levar para ele. Ui! A mulher está... Ai, meu Deus do céu. Ela saiu outra vez. Olha. Ela saiu outra vez, ó. Essa aí é a que estava brigando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver. Eu vou lá no outro pátio outra vez ver. O que se passa? Hello! Termina de comer. Termina? Termina de comer. Termina de comer como é que eu vou... Eu vou fazer uma notícia. Deixa eu ver. Ai, que loucura. Vamos ver se ela está gritando. É que se eu aparecer com o celular, vai falar... Ai, essa está filmando o fato. Ih, estou mesmo. Deixa eu ver. É que eles moram no mesmo prédio. Eu não entendi por que ela está gritando lá de fora. Ah, não está. Não está mais gritando lá de fora. Já entrou. E aí, eu vou mostrar o papel que deixaram aqui em casa, né? Que color é esse? Verde. Verde. Deixaram aqui da guarderia, para quem precisa, né? Guarderia é escolinha, né? Para pagar e tal. Se precisa de verão e tudo mais. Porque no verão as escolas fecham. E os pais que trabalham, né? Normalmente pagam a escola de verão. E é isso. Gente, hoje eu fui falar do negócio da sortidão de nascimento. A mulher me tirou o foco. Não sei nem o que eu falei. Vou ter que olhar o vídeo para ver o que eu falei. Mas eu fiquei chocada. Ela gritando ali, jogando balde no meio da rua. Coisas que a gente vê na Europa também. Vocês estão pensando o quê? Só no Brasil, não. Tem barraco. E também tem. E é isso. Ok? Vou comentar para vocês tudo o que for acontecendo. Vou mostrando. Ah, agora eu já sei por que está todo mundo indo para lá. Porque tem férias. Tipo garmece. Então aí cada... Tem uma data específica, né? Aí vai ser lá no outro bairro. Aí depois vem aqui para frente na minha casa em agosto. Eu passei hoje para levar ele na ludoteca. E estavam montando. Aí montam uma barraquinha de comida, de bebida. Os brinquedos, né? Os carrinhos, tal. De bate-baixo, todas essas coisas. E é aí. É lá para frente. Depois está passando um monte de gente. E é isso. Vou falando para vocês. Ah, antes que eu me esqueça. Eu acho que eu nem falei. Para vocês que não me conhecem. Meu nome é Ana. E eu vivo aqui na Espanha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto